Durante o período da execução do projeto de apoio à melhoria da qualidade e proximidade dos serviços públicos, foi possível desenvolver uma estratégia para digitalizar e simplificar os serviços públicos para que todos possam aceder com facilidade e rapidez. Informatizou o registro civil, comercial e automóvel, facilitou a emissão de bilhetes de identidade e está a criar uma rede de técnicos da modernização do Estado para os Palop e Timor-Leste. E o balanço é extremamente positivo. A partir de agora, um funcionário público da administração pública de Cabo Verde, quando pretende modernizar um serviço, já pode utilizar exemplos dos outros países do Palop e já sabe com quem tem que contactar e quem tem que se dirigir, para no âmbito desta cooperação poder informatizar serviços, fazer simplificação administrativa, investir na interoperabilidade entre os serviços do Estado. O coordenador dos serviços do Fundo Europeu de Desenvolvimento de Cabo Verde manifestou a sua preocupação relativamente à Guiné-Bissau, que nos últimos anos viveu em estabilidade política e não pôde tirar os melhores benefícios deste projeto. Esperamos que os acontecimentos recentes, como a nomeização do novo governo, do novo primeiro-ministro, da Guiné-Bissau, o país entre na normalidade e possa tirar um melhor proveito desta cooperação com a União Europeia. O governo de Cabo Verde, desde muito cedo, nas suas políticas de reforma para a melhoria do ambiente de negócio, na promoção de investimento público e privado para a criação de emprego e aumento do rendimento para as famílias e jovens, reconheceu a importância da modernização e melhoria do serviço público para maior qualidade e menor burocracia, maior capacidade de entendimento dos problemas e suas resoluções atemparamente. O programa foi financiado em 5 milhões de euros pela União Europeia, cofinanciado e executado pelo Instituto Camões. A embaixadora Sofia de Sousa disse que valeu a pena este apoio. Portanto, nós temos o programa já a decorrer nos últimos anos, nos últimos 4 anos. Não é muito fácil, muitas vezes até por questões geográficas, de todas as pessoas envolvidas no projeto, os parceiros de implementação e as agências nacionais dos países de SPALOP, Timor-Leste, de estarem juntos e de terem a oportunidade de trocar experiências. Mas, como disse, de acordo em diferentes momentos, em todos os países já houve uma consequência prática deste projeto. O projeto, implementado no âmbito do décimo FED, que esteve sob a coordenação do arquipélago, formou mais de 400 quadros da administração pública em TIC e governação eletrónica. Durante a última reunião para fazer o balanço das atividades, foram entregues diplomas aos pontos fugais dos países beneficiários.